Olá, fãs da PBR Brasil, Adriano Moraes, qual a sua avaliação dessa final até agora, antes de começar o quinto round? A final está maravilhosa, você vê a batalha aí dos que estão na frente, alguns, infelizmente, assim, não sei o que aconteceu, não foram bem, mas os outros estão indo super bem, Just Lockwood, sabe, em primeiro, uma chance muito grande de ganhar, praticamente, já está na mão dele, mas ainda faltam dois turnos, e o mais importante para nós do Brasil, José Vitor Leme. José, não, é mais Vitinho, José Vitor Leme, não é? José Vitor Leme, praticamente, também já está com a mão do título, e você sabe, Rafael, a gente estava fazendo a conta hoje, o Vitor, o José, pode ser, não, não, aí a gente fica claro, mas ele teria pontos suficientes para ser o companheiro. Teria pontos suficientes, devido ao tamanho das pontuações de bônus que ele está fazendo a cada dia. Mas ele não perde o Strasburg, porque ele não entrou através do Rio de Janeiro, ele entrou através da PBR Brasil, o campeão da PBR Brasil veio aqui, montou no Velocity Tour, final, entrou, mas ele teria pontos, assim, olha só a magnitude do que ele conseguiu. Agora, só para você entender, é a primeira vez na história da PBR Brasil que um competidor classificado, por ser o campeão, chega tão próximo ao título da etapa. Não só da PBR Brasil, mas de todas as operações da PBR no mundo. É sempre um estrangeiro, vamos chamar assim, um estrangeiro que chega de uma PBR de fora, chega tão próximo ao título da etapa final. Vamos ver isso daqui a pouco, segura aí com a gente, ligado, na transmissão, com você, da PBR Brasil, que é PBR mundial para você, ligado com a gente da PBR Brasil. Obrigado.